Olá pessoal, nesse vídeo eu vou estar mostrando como fazer a limpeza desses cabeçotas impressão aqui da HP Seri Pro 800, 8600, 8610, 8620, 8210, 8710, 710, 7612, 7610, T120, T520, que são esses cabeçotes aqui, então eu vou abrir aqui em cima a tampa superior para vocês entenderem o procedimento, retiro aqui os parafusos, saiu aqui a tampinha, basicamente a maioria dos cabeçotes, tem aqui a plaquetinha de contatos dos cartuchos, a placa principal do cabeçote, aqui eu tinha aberto ele antes, aqui ele vem um flatzinho, encaixar ele aqui já, e aqui eu já tinha aberto para colocar uma proteção no cabeçote, se você não fez isso aqui quando você fez o jumper, essa proteçãozinha aqui que é colocar essas fitas adesivas, aí você, eu vou deixar na descrição aí o vídeo que é proteger cabeçote, aí você vai entender aí o procedimento para fazer essa proteção do plástico aqui, porque a gente vai aplicar aqui seringa e pode estourar aqui o plástico, até mesmo às vezes nas limpezas de cabeçote que a impressora faz aí pode acabar estourando, né, esse cabeçote está entupido aqui, né, ele vai fazer ali, não tem para onde sair a tinta, vai sair ar para cima aqui estourando essa película aqui que segura aí o cabeçote, então fazendo esse procedimento aqui você protege ela, verifica que aqui o amarelo, ele está meio verde, porque contaminou, o cliente deixou acabar o cartucho preto, a tinta preta do bulking, né, e acaba misturando aqui dentro, porque daí entra ar no sistema, então ele acaba manchando aqui as cores mais claras, como aqui o amarelo, o ciano e o magenta, né, então fica uma cor meio estranha aí, porque acaba misturando, né, aqui embaixo fica vazando tinta, porque perde a pressurização aí do sistema de tinta bulking ink, né, então nós vamos fazer aqui a limpeza, o que nós vamos precisar, essa seringa aqui com a mangueira flexível, a gente está encaixando aqui no bico do cabeçote, ó, eu vou começar pela preta, e vai puxar, ó, vai retirar aqui o excesso de tinta que tem dentro, né, só para tirar o forte aí da tinta, né, puxar aqui a amarelo, e vai fazer isso com todas as cores, e depois de remover o excesso aqui de tinta, né, ou que tinha tinta suja ali dentro, você vai pegar aí um pirizinho, alguma peça assim, plástica, que você consiga colocar um pouco de água dentro, ó, fica assim, ó, você vai conseguir colocar aí mais ou menos 5 milímetros aí de água, solução de limpeza, né, vou voltar aqui, ó, então, a gente vai colocar o cabeçote aqui, ó, colocar aqui a solução de limpeza, vai plugar aqui a seringa no biquinho aqui do cabeçote, né, vai colocar aqui, e vai puxar, ó, ele vai ter que vir aqui, solução de limpeza aí e água, né, ó, vem aqui, ó, joga isso aqui que tá ruim, né, e aqui você vai puxando, ó, o que que ele tá fazendo aqui, né, ele tá vindo água, solução de limpeza que tinha aqui embaixo, tá vindo pra cima aí do, pro cabeçote, né, você vai puxando aí, ó, você tem que ter a peça ali em cima ali pra proteger a película, né, e você vai fazendo aí em todas as cores. Então, depois de você sugar em todas as cores, você agenda fazer agora o processo inverso, vou lavar aqui a seringa, ó, puxo um pouquinho aqui e joga fora, né, vou jogar aqui pra vocês estarem vendo aí, ó, agora eu vou puxar o som aqui, ó, limpa bem aí, né, segura aqui, ó, pra não acabar sujando, que é estourando aqui, né, e agora a gente vai injetar, só que pra você injetar aqui a seringa, tem que ter essa proteção aqui, senão você vai acabar estourando aí a membrana, né, nós vamos empurrando devagarinho, ó, o perfil que já começa a descer a tinta lá, ó, solução de limpeza, água, né, e ela tá indo, ó, tá fazendo a limpeza, puxa com, puxa, ó, vai fazendo, ó, veja como que saiu aqui, ó, e pode ir fazendo assim o procedimento, só que, tem o seguinte, você não pode deixar essa solução de limpeza por muito tempo, é o máximo que você deixa aí, é umas duas horas dentro do cabeçote, se você for, se ele estiver bem entupido, né, tipo, ah, não tô conseguindo, ele não tá desentupindo aqui, aí você já fez com o líquido quente, não resolveu, aí você vai deixar, vai colocar assim um pouco de solução de limpeza, né, deixa aqui, e aí você deixa assim, ou também pode estar deixando em cima de um papel higiênico, né, aqui, ó, que ele vai absorver e vai puxar aí a solução de limpeza que estiver dentro, né, pra tentar desentupir, se não resolver, daí é só com o ultrassom, né, aí se não resolver, é só comprar um cabeçote novo. Então, ó, tô segurando aqui, apoiando, né, pra não desencaixar, e vou injetar, ó, verifica que ele sai ali, ó, começando a sair amarelo, ó, e aqui vai sair um substituído aí por solução de limpeza, aí, essa coloração aí que fica meio amarelada em cada, tipo, ó, cada cor aqui, ela vai ficando, cada cor vai ficando aqui com a sua cor meio fraca, assim, né, isso porque tem a solução de limpeza, né, então, vamos injetando aqui, ó, injetou um pouco, ó, e agora eu vou puxar. Por que que a gente puxa? Porque daí você tá fazendo uma lavagem, você vai empurrando, puxando aí, você vai desentupindo aí o cabeçote, né, vai fazendo movimentos assim, ó, e no finalzinho você puxa, aí, ó, então, verifica que sai bastante sujeira, né, essa é a tinta, às vezes você vê aí que ela sai bem forte, é porque a tinta tava tudo encrostada aqui em volta aí do, da parte interna do cabeçote, né, então, fazendo isso, você vai tá lavando ele certinho. Agora eu vou deixar um pouco agir aqui do lado, eu vou tá lavando aqui a seringa, né, ficou um tempo aí agindo, beleza, pra ele tá desentupindo bem, né, agora você vai colocar, vai pegar a seringa novamente, e vai injetando, ó, você vai lavar o cabeçote, e vai fazendo movimentos assim, ó, de pressionar e empurrar aqui a seringa, né, você vai passar aí aproximadamente aí, uma seringa em cada cor, né, verifica que vai saindo ali embaixo, né, veja como vai ficando aqui dentro, vai ficando limpinho, agora, pessoal, nós vamos fazer o seguinte procedimento, a gente vai encher, aqui, ó, e a gente vai fazer o processo inverso, ó, vamos puxar novamente aí, ó, puxar aqui, ó, vem puxando aí cada cor, puxou, vê que ficou meio duro, para aqui, porque quer dizer que ele já encheu, né, puxa agora aqui, e puxa aqui, limpa bem aí, ó, então ficou aqui o cabeçote, ó, veja como que ele ficou, iluminando aqui para vocês verem, ó, ficou limpinho, ó, e agora, você tem dois casos, ou você coloca agora, ele assim, monta aqui, né, seca ele, né, como eu vou fazer depois aí no vídeo, e monta e já usa assim, porque ele está com solução de limpeza aqui dentro, e você pode usar normalmente, você vai colocar ali na impressora, vai fazer limpeza e tal, né, e vai acabar se substituindo por tinta aqui, conforme você for fazendo a limpeza e imprimindo, ou você pode encher de tinta, que é o que eu vou fazer aqui para vocês verem, então eu vou pegar aqui, eu tenho o frosco de cada tinta, né, essa impressora aqui está utilizando a tinta pigmentada, eu vou começar pela cor mais escura aí, cor preta, eu vou puxar a tinta aqui, ó, dentro da seringa, puxa em torno aí de 15ml, colocar aqui no preto, segura bem, e agora vamos encher ele de tinta, né, fazendo um movimento assim, ó, pressionando a seringa, e vai enchendo o cabeçote, só que você só vai chegar até o 5 aqui, ó, então eu coloquei 15ml, chegou agora no 5, então eu consumi aqui praticamente 10ml de tinta, pressiona bem aqui a seringa, só que agora você não vai poder colocar o cabeçote de volta aqui, senão ele vai acabar misturando a tinta aí, essa tinta aqui a gente acaba perdendo, né, por que que você tem que fazer isso? porque senão você acaba no final aqui empurrando o ar para o cabeçote, então você tem que deixar sempre um pouquinho de tinta aqui, para ela fique só tinta lá dentro do cabeçote, guarda essa cor, e vai lavar aqui a seringa, né, aqui ó, a gente começou pelo preto, né, sempre segurando aqui a mangueira para ela não escapar, né, e só tomar cuidado para não forçar, porque senão você acaba quebrando o pino, se você quebrar o pino, eu tenho um vídeo aí que ensina a recuperar, né, se você estourar a bolsa, essa película de cima, né, também tem um vídeo ensinando a recuperar, pega agora o ciano aí, ó, você vai fazendo cor por cor aí, lembrando que se você não quiser fazer esse procedimento aqui de encher cor por cor, você pode estar deixando ele cheio de solução de limpeza, ou até mesmo você pode deixar cheio de água, faz o mesmo procedimento aí só que com água, né, e bota aí para fazer limpeza do cabeçote e impressão, que ele já começa a consumir a tinta aí, né, eu deixo sempre o amarelo por último, porque ele é a cor mais clarinha que tem, né, então, se você está fazendo o procedimento aí que começa pela cor clara, quando chegar na última cor aí, que é o preto aí, ou uma cor mais escura, ele acaba contaminando aí, sem querer aí as outras cores, né, deixo sempre a cor clara por último, limpo aqui, ó, isso aqui é tudo tinta velha, né, vai para limpeza lá depois, sempre limpando aí o ambiente que você está trabalhando, né, agora eu vou pegar o papel higiênico, para estar mostrando aí para vocês o resultado, né, aí, ó, verifica aí como que saiu, ó, preto, amarelo, ciano e magenta, está certinho, se você respingou aí um pouquinho de tinta aí na parte interna aqui, você pode estar pegando aí um bico curvo, ó, eu estou utilizando também o bico curvo, né, se você quiser comprar, a gente tem a venda na nossa aula de virtual, vou deixar tudo na descrição aí para vocês, estar acessando aí, se precisar comprar aí, a gente tem para venda, né, então você vai limpando aqui, ó, e também álcool isopropílico, né, passou tinta sem querer aqui, solução de limpeza aqui nos contatos, ó, você passa álcool isopropílico, passar aqui também, ó, para facilitar aí na secagem, e aqui atrás, ó, também, ó, você acabou jogando aí, como se a gente ficar colocando a baciazinha ali com a água, né, ela fica vindo aqui solução de limpeza ou água, e umedece aí esses contatos, né, então você passa aí álcool isopropílico, espirra, a gente tem a venda também na nossa loja virtual, e eu vou deixar na descrição esse álcool isopropílico, que você compra aí para estar fazendo a limpeza, né, esperar secar um pouquinho, o importante agora é você secar bem aí as peças, né, não deixar aí vestígio de água, ou álcool isopropílico já vai secando, né, mas tem que esperar um pouco aí, a gente gosta de passar, a gente tem a pistola aqui de ar comprimido, né, a gente tem aqui a pistola, vamos utilizar a nossa mão técnica 2 aí, ó, então a gente tem a pistolinha aqui, a gente passa ar comprimido aqui, ó, e tá perfeito, ó, secou aqui certinho, só que é o seguinte, né, eu só apliquei aqui a água e o álcool isopropílico para mostrar para vocês, né, mas, porque eu não acabei espirrando aqui nos contatos, assim, não acabei danificando aí a peça, né, molhando a peça, mas eu mostrei aí, porque, cara, às vezes pode acontecer com vocês aí, vocês estão, tem que fazer aí o procedimento, né, então, aqui finalizou, né, a gente monta ele de volta, vamos analisar aí como que ficou, perfeito aí, ó, tudo certinho, você dá uma balançada nele assim, ó, e ele não pode escorrer tinta aqui, ó, se ele escorrer tinta, porque ele tá furado, tá danificado, então, você também tem uma forma de se analisar aí se tá bom o cabeçote, né, ficou certinho, ó, tudo cheio aí de tinta, lógico que, né, eu coloquei aqui tinta pigmentada, se você vai utilizar tinta corante, você coloca aí a tinta corante, né, mas esse vídeo aí, ele serve para todos os casos desse cabeçote, o que você vai mudar aí é as variáveis, isso que é tinta, solução de limpeza, água, o modelo do cabeçote aqui, né, se a tua HP 710, 7612, T120, 8610, 8210, qual for aí, né, mas o procedimento é o mesmo, pode mudar a ordem de cores aqui, né, então você tem que só acompanhar o teu modelo aí certinho, mas o desentupimento é praticamente isso aqui, isso na solução de limpeza aqui, básico, né, que aí se for para algo mais avançado, o que que seria aplicar Vaporetto, que é um vapor quente aqui para desentupir, ou o ultrassom, e se nenhum desses casos resolver, né, que daí é o caso mais técnico, aí só comprando um cabeçote novo aí substituindo, isso é pessoal, espero que vocês tenham entendido o procedimento, vou deixar como sugestão o vídeo de como reparar o bico, se você acabou quebrando aí do seu cabeçote, e como fazer a proteção daquela película superior, e qualquer dúvida ou interesse, está disponível algum suprimento para impressão e subinuação, entre em contato conosco, o nosso site é www.sulink.com.br